Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespetador, nós estamos aqui mais uma vez com um programa de desporto, um programa este que da vez passada tivemos com um convidado que nos explicou o preâmbulo do desporto em geral, desta vez também nós temos um convidado especial que dispensa todo o comentário a respeito do desporto, que teve uma carreira tão invejável que começou de pequeno, hoje está onde está por causa desse desporto que nós os convidamos nada mais, nada menos, senão o nosso treinador principal, senhor Fernandes, conhecido por Cotinando carinhosamente, que é assim que é chamado, nós queremos desejar assim boas-vindas senhor Cotinando como é que está a saúde, em particular do desporto, o meu público ali em geral quer conhecer assim quem é o Cotinando, como é que fica o Cotinando, quando é que é o Cotinando, até quando o Cotinando essas maravilhas que estamos acompanhando a todo nível, a nível nacional e internacional, na sua cidade em particular quem foi, quem é o Nando, quem é o Cotinando, como é que ficou o Cotinando? Pronto, assalamu alaikum a todos os seguidores da página, e assim em particular, minhas salvações esportivas aos seguidores desta página, e que é um incentivo que eu não ia seguir esta página que fala do desporto, então a sua pergunta, eu sou Cotinando, conhecido por crianças nas quais eu tenho estado, tenho interagido a formação, que é o desporto, e eu antes de ser treinador fui amante do futebol, assim como do futsal. Comecei a jogar futsal nos finais dos anos 90, em 2000 joguei profissional, como jogador da liga muçulmana, na altura, aquela liga muçulmana de Sofala Joguei na alta competição, fui ganhando o gosto, por querer transmitir aquele pequeno conhecimento que eu tinha da modalidade, como jogador, para crianças. O que é? Fui encontrando crianças na rua, transmitindo esse conhecimento, dando treino às pequenas crianças que eu apanhava aí na rua, disse, olha, anda aqui, vou vos ensinar a jogar futsal. Aquele pequeno como jogador de conhecimento eu ia transmitindo nelas. Como um dom, não de uma qualidade específica, mas sim, como qualquer um treinador, assim como qualquer um jogador que sai profissional, que acabou aprendendo futebol, falamos do Ezebio e outros, do Gaúcho, que saíram das favelas. Também é assim como emerge a sua carreira profissional. Começa a surgir ali esse bicho de querer ser treinador. Ok, ok. Comecei a querer transmitir aquele pouco conhecimento que eu tinha e fazer com que as crianças também gostavam de jogar, vinham a jogar e queriam jogar e dizer coisas, melhorem aqui, melhorem ali. Então comecei a ensinar com pouco conhecimento que eu tinha da modalidade a ensinar a eles. Mas tinhas o foco da especialidade que queria ser treinador só ou especialmente do futsal? Como é que era? Eu penso que eu já estava amarrado no futsal. Então eu queria transmitir este mesmo conhecimento, pouco que eu tinha, para as crianças do futsal. Do que estava a aprender, o que havia compreendido, queria expandir. Expandir e pôr nas crianças para que elas pudessem jogar melhor e pudessem também surgir a mim como jogador. Ok, ok, ok. Agora, para si, desporto, como acabou de dizer que esse bicho emergiu do nada, o que significa para si o desporto? O desporto é uma prática que faz bem à saúde e não só como um cidadão, como bem para um cidadão, para a saúde. Ela também ajuda-nos a socializarmos com as outras pessoas. Ok, ok. Porque vamos conhecendo várias pessoas, vários lugares e não só tem a socialização, mas também vem a parte da carreira profissional. Em que você passa a gostar de uma modalidade e passa a ganhar algum para a sua vida e poder ajudar os outros também através do desporto. O desporto, quando estamos a falar, vamos ver que é uma modalidade que tem uma única língua. Todo mundo, o chinês, sabe quando é futebol, a alegria é a mesma, a emoção é a mesma do futebol. É esta ansiedade que estavas pensando para expandir para lados recônditos como Moçambique? No princípio, eu não tinha essa visão de querer expandir ou querer fazer uma academia ou querer, não. Eu no princípio só estava a mergulhar dentro, transmitir para um grupo pequeno de crianças que eu vi ali, que era onde eu vivia, onde eu resido. Falando nisso, onde começou a frequentar o futsal? O futsal, como disse antes, como falei antes, o futsal comecei na dica muçulmana. Só fala, ela tinha uma academia em que todos os alunos, que eu também fiz parte dessa academia. Nós praticávamos o futsal nas sextas-feiras como academia e eles foram colhendo os melhores para fazer uma equipa. Eu fui um dos selecionados neste grupo e pudemos competir com outras equipas de fora numa prova já federada, com uma competição já mais madura. Aqui, meu caro telespectador, estamos a conversar com o Sr. Fernandes, nosso treinador principal. Como eu falei anteriormente, muito conhecido pelo coach Nando. Ele está explicando a sua carreira, como que emerge esse bicho do desporto e como treinador. Afinal de contas, é um dom que cada um tem que pegar aquilo que sabe fazer e fazer melhor. Porque você pegando aquilo que sabe fazer e faz muito, muito melhor. Todo mundo conhece o nosso coach Nando. Então, todos os domingos está trilhar na nossa praça, fazer conhecer esse conhecimento, não é? De futebol. Agora, ele diz que começa mesmo nesta comunidade, numa academia. E agora, nós ouvimos aqui, o coach Nando, como é que chega à comunidade islâmica? Através de quem? Como é que descobre este casamento da sua vontade de desporto? E aqui, encontra também a comunidade islâmica de Moçambique com a mesma vontade e o mesmo fio de pensamento. Quando e aonde? Sim. É o seguinte. Eu, com o hábito e esta vontade de querer ensinar as crianças na rua, que era próximo do pavilhão desportos também, havia um espaço no pátio aí fora, eu ensinava os milhos a jogar. Encontro um rapaz, que hoje é um senhor, o Rizwan Nakapo, em que ele viu que eu estava trabalhando, entrou também como, pediu fazer parte também daquele grupo como atleta, comecei a ensinar, ele começou a ver, começou a aprender e eu organizei um pequeno campeonato, para eu ver o produto daquilo, o resultado daquele trabalho que eu estava a fazer com os meninos. Eu fui pedir um patrocínio ao Diário de Moçambique, o Diário de Moçambique, que é o diário que emite os jornais, a notícia, eles patrocinaram um pequeno turnê que eu fiz, de quatro equipas só, quatro angulares, participamos e vencemos o torneio. Ele vendo essa capacidade também de organizar algo, foi quando ele convidou-me a vir à Comunidade Islâmica de Moçambique. A conhecer a Comunidade Islâmica de Moçambique através do Rizwan Nakapo. Rizwan Nakapo. Ok. Foi quando eu chego à Comunidade Islâmica de Moçambique, eles tinham já um programa de desporto, mas era futebol onze, com alunos do lar, em que eles deslocavam-se até o campo do do Maputo, para Plane, eles lá levavam os meninos do lar e faziam os meninos chutar a bola. A Comunidade Islâmica de Moçambique já praticava o desporto? Já tinha esta vontade de querer pôr as crianças a jogar a bola. E quando a Comunidade veio aqui também trazer esta capacidade, esta vontade de organizar uma coisa um pouco maior, não é? é, é onde propõe-me para que eu ficasse como treinador da Comunidade. Do núcleo, já que havia um núcleo já criado. Eu quando chego ali, eu apanhei que no núcleo já haviam certos membros, que eram o Adil, o Rizwan, o Faraze, já estavam lá, como parte deste núcleo. O que eu fiz só foi encaixar algumas funções... Nos seus devidos lugares? Em cada de aqueles membros. Houve um departamento administrativo, havia um departamento administrativo que era a mãe, a cabeça de toda a organização, depois tinha um departamento técnico que fazia parte eu, que era o treinador onde fazia o programa dos campeonatos, mapeava os treinos das equipas, naquele desenho duro que estava a ser feito. Depois tinha um departamento disciplinário, departamento, não é? Aquela logística toda. Então, criou-se este núcleo. E daí comecei a fazer a campanha de recrutar crianças dos bairros, para fazermos equipas e começarmos um campeonato, que era regido outra vez pelo núcleo esportivo, através desses departamentos. Ok, ok. Olha, em 2006 arrancamos este campeonato. Em 2006? Com dois escalões. Com dois escalões. Quais eram esses escalões? Juvenis e Júnior, a princípio. Juvenis e Júnior. O que é que significa Juvenis e Júnior? Juvenis e Júnior estamos a falar já quase adolescentes. Juvenis, não é? Que minutos dos 13 aos 15 anos, desculpa, dos 16 aos 17 anos que eu juvenis e 18 aos 20, quase que os Júnior. Ok. Então, a comunidade em 2006 fez isso e em 2007 introduziu um outro escalão, que é iniciado. Acabam ficando três escalões aqui. Três escalões. Ok. A comunidade já começou a ver que não, temos que trabalhar com crianças de base. Escalão de base, que é dos 13 aos 15 anos. Então, introduzimos um escalão. Começamos aos poucos. Começaram com quantos atletas? Em 2006 começamos com 170 atletas. 170 atletas divididos em dois escalões. 170 atletas divididos em dois escalões. E no ano seguinte, quando tudo correu bem, o campeonato teve medalhas, taças e medalhas para primeiro e segundo lugar, ou terceiro lugar até. Daí, em 2007, introduz-se um outro escalão, que é o Iniciatos. Em 2008, já entramos com quatro escalões. Infantil, Iniciatos, Juvenil e Júnior. Um, dois, dois. Mas também, eu sentia uma outra necessidade, que eu ainda era um treinador amador, precisava de conhecimento. Mas... Com esse todo o projeto, ainda era um amador? Um treinador amador. Ok. Eu precisava de mais conhecimento, nutrir mais conhecimento, como um técnico de formação. É quando, em 2015, eu faço o curso básico de treinador de futebol. Dali, nutri o conhecimento e no ano seguinte, 2016, faço o curso de futebol de salão. Futebol de salão. E este primeiro curso era de futebol de salão também? Não. Em 2010, no ano seguinte, parto para o Maputo fazer o curso da FIFA de futebol de salão. E este curso globalizava em duas vertentes, como treinador e como instrutor de outros treinadores. Isso foi de grande valia porque eu trazia uma bagagem para poder instruir outros treinadores no núcleo esportivo. Acaba em curto tempo, em pouco tempo, acaba fazendo já três cursos. Primeiro curso como treinador, depois vai ao Maputo, faz instrução e treinos também, não é? Sim, como instrutor. Dos treinadores. Dos treinadores e treinadores dos jogadores. Ok. E da modalidade de futebol. Esta formação da parte da FIFA foi muito importante para aquilo que eu fazia e que eu faço aqui na cima. Valeu a pena? Valeu a pena e até hoje está valendo a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Agora, estamos a trazer ali esses escalões. Até agora, a comunidade islâmica de Moçambique, conta com quantos? Começou com 160 atletas, agora conta com quantos? Pronto, atualmente nós chegamos até atingir em 2009 quase por volta de 600 atletas. 600 atletas? Já era um universo muito grande, com 34 equipas. É muita coisa. Eram muitos atletas que nós já tínhamos. Eram muitos atletas, era um universo grande e muito, e neste universo todo, muitos deles foram para futebol profissional. Desses 600 atletas? Desses 600 atletas. Ok. O produto feito em 2006, em 2007, em 2008, em 2009, tivemos muitos atletas como federais. Que estão a trilhar já no outro patamar. Temos muitos atletas. Eu vou dar só dois casos aqui, o caso do Gil de Vilangulos, que está hoje em Portugal, que toca também para a seleção de Moçambique. Temos o caso do Renildo, que hoje está no Atlético de Madrid. Eles começaram em 2006, 2007, 2008, 2009, foram para o Ferrogar da Beira. E dali, que treinaram para o profissional, para a Moçambola e foram, hoje estão na Espanha. Então, o que significa que deu frutos este programa que o Núcleo Esportivo fez. Deu resultado. Deu bastante resultado. Deu bastante resultado. E hoje sabermos que temos um atleta na Espanha a jogar, faz com que a gente se motive mais a dar continuidade disso. Porque nós não salvamos só um, salvamos vários outros. Mas qual o segredo que o nosso treinador tem feito para que tenha essa produção a este nível? Qual tem sido o segredo no campo, não sei onde, na escola, na sua turma, na sala de aulas? Qual é o ponto principal? O futebol atual precisa dos elementos de futsal. O futebol precisa dos elementos de futsal devido às organizações defensivas e ofensivas constantes. que o jogador de futsal traz no atleta uma inteligência automática. Porque ele tem que tomar decisões rápidas. O espaço é curto. É reduzido o espaço de campo. As transições de ataque para defesa são constantes. Então, faz com que o jogador seja mais móvel e pense rápido nas coisas. Isso também, quando ele vai triar para o futebol 11, ele vai com esta pasta, esta capacidade. Saindo de um meio pequeno, com rápido raciocínio de pensamento, de uma forma automática, depois vai para o campo com o futebol 11 e acaba sendo... Será que, senhor treinador, está a ver alguma falha sobre o Moçambique? Está a faltar essa componente em aquisição de vitórias? Sim. Os clubes no Moçambola têm muita falta de ter clubes de futsal. Eles não apostam no futsal. Quer dizer, o futsal é o campo magnético que resulta, o futebol 11, saudável. Saudável. Tecnicamente, taticamente, o jogador passa a jogar em várias posições. Ele sabe a responsabilidade que tem com a bola em pouco tempo que ela pode fazer com a bola. Em tempo rápido. Então, há uma grande falha nos clubes de Moçambola não terem esta modalidade em campeões. Deu futebol. Agora, sendo assim, quais são os seus desafios? Pronto. Desafios não acabam. Os desafios não acabam. Porque a cada tempo que passa, aparece uma coisa nova que a gente tem que desafiar. E uma das coisas principais é continuarmos com este foco de formarmos atletas, com a finalidade de promover um campeonato recreativo, com o objetivo de socializar as crianças, de forma que elas possam ter um gosto pela prática do desporto. O que é? Isto é que a gente, aqui no Núcleo de Proteção, temos abraçado. Lutando para que elas ocupem o tempo das crianças na luta, para que elas possam deixar de ter vícios, entrar no álcool, entrar na droga, no crime. Fazer com que elas partiquem o desporto, ocupando o tempo delas, escola e o desporto. Também, o desporto, além de formar o profissionalismo aqui, também forma, acaba fazendo uma outra guerra, tirando as crianças das drogas. Desse tudo que acabou de frisar ali, também uma outra valia, uma outra componente para qual o desporto foi criado. Criado ou está sendo feito na comunidade islâmica? Será isso? Sendo ela uma entidade religiosa, a comunidade islâmica de Moçambique, ela tem o foco de salvar as crianças, proteger elas através do desporto. Um dos meios é o desporto? É o desporto. Agora, qual o recado que dá para o nosso pessoal ali em casa? Muita gente, alguns pais com muitos problemas com seus filhos, com problemas de drogas, com problemas de más atitudes. Qual é o conselho que deixa para o meu pai ali, minha mãe aí em casa, que tem um filho? Como poder ter esta sorte de estar na comunidade islâmica de Moçambique como um atleta? Olha, o núcleo esportivo da CIMH está aberto para todas as crianças. Sejam elas pobres, sejam elas ricas, sejam elas com deficiência. A comunidade islâmica está aberta. Seja um menino com talento ou sem talento, a comunidade islâmica está aberta. Falando da comunidade islâmica, sua palavra islâmica diz tudo, não é? Já imaginou se for um menino cristão? Como é que há espaço? Há espaço, sim. Não há discriminação religiosa? Não há discriminação. Eu entrei aqui como treinador, como cristão. Ok. Só o próprio nome diz, Fernandes. A comunidade recebeu-me como cristão aqui. Entrei como cristão. A comunidade queria o conhecimento e a vontade que eu tinha. O objetivo dela era recriar as crianças, fazer com que elas praticassem o desporto e salvassem elas através do desporto. Para a comunidade era essa a sua finalidade. Não interessasse qual era a minha religião que eu trazia. Desde que eu respeitasse as normas e os princípios da comunidade que ela me apresentou. Então, todas as crianças, sejam elas, qualquer religião for, é recebida. Aliás, em um dos anos, em 2006, que é o primeiro ano que a comunidade organizou um campeonato recreativo entre as crianças, tínhamos a comunidade hindu com uma equipa. Aqui também. Aqui também. Que era identificada como uma comunidade hindu. Eles denominaram assim a equipa deles. E participou na comunidade. Organizado pela SIN. Nós estávamos mesmo na reta final a conversar com o nosso telespetador ali em casa. A explicar com o nosso coach Nando. A explicar de uma forma muito bem detalhada qual é a source do futebol. Do futsal em particular. Que hoje temos essa rúbrica com ele. Que é nos explicar as condições para você levar seu filho. Ir direto à escola de futebol. Tem aqui uma academia na comunidade islâmica de Moçambique. Que não depende, não precisa. Não pode pensar que é preciso ser algum religioso para estar, fazer parte desta grande equipa. Mas sim depende da sua própria vontade. E traga aqui seu filho. De certeza absoluta. Vai ser um grande mestre futuramente. Como estamos a ouvir os exemplos aqui já citados. Que não precisa citar. Muitos jogadores saíram por aqui. Estão a trilhar no mundo fora. E também seu filho pode ser um deles. Nós esperamos que tudo corra bem para si. E continuando. Últimas considerações para ali em casa. E para podermos terminar o nosso programa de hoje. Quais são os recados que vai nos deixar para a sociedade em geral? Que haja gosto pelo desporto. Apoiem as entidades que organizam essas atividades desportivas. Se tiver uma criança, traga ela aqui à comunidade islâmica de Moçambique. É gratuito a aprendizagem de desporto. Não existe nenhuma cota a pagar para seu filho aprender a jogar futebol. Nós queremos que haja esta vontade de aparecer aqui. Inscrever o seu filho. E nós vamos formar e encaminhar ele para ser um profissional futuramente. Se assim Deus quiser. Se assim Deus quiser, também dizemos nós. Se assim Deus quiser, nós no próximo programa estaremos cá com o nosso treinador continuando. E paz bem. Tenga um ramadhano mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.